A Sociedade Elétrica de São Roque Nós estamos muito gratos a estes fundadores, porque no fundo foram beneméritos, foram os heróis, e nós podemos dizer que em São Roque, assim como em outras terras, mas há um antes e um depois da criação da eletricidade, portanto, neste caso de quem, porque a eletricidade já existia, mas não era acessível, não estava acessível a todas as comunidades. E foram estes homens, neste caso, que foram capazes, que tiveram coragem, que se associaram para trazer este grande melhoramento fundamental e essencial na vida da comunidade. Hoje não nos imaginámos o que era viver sem luz elétrica, pois, antes destes fundadores, São Roque vivia sem energia elétrica, sem luz elétrica e sem todas as capacidades que a energia é capaz de transformar esta sociedade. Era uma homenagem que já queriam fazer há algum tempo? Era uma homenagem que estava no nosso horizonte, nos nossos propósitos há muito tempo, mas, portanto, a gente vai adiando, 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 mas chegou um momento que fomos desafiados e tinha que ser. E, portanto, aproveitámos e eu quero agradecer a toda a gente que se associou, isto já foi aprovado na última Assembleia de Freguesia, que, portanto, decidiu fazer homenagem nessa altura e, portanto, decidiu que a placa fosse colocada, por exemplo, no dia 18 de Outubro, precisamente na data do aniversário da Fundação. Acha que São Roque ficou diferente após esta revolução, digamos assim, desta fundação? Sim, não é a homenagem que fez ao São Roque diferente, mas isto simboliza, simboliza precisamente o que seria São Roque antes de haver energia elétrica. Portanto, nós estamos muito gratos a estes homens e nestes homens queremos homenagear todos aqueles que contribuíram ao longo destes tempos para que a vida em São Roque seja realmente... São Roque tenha melhor qualidade de vida, porque nós hoje recuperamos que realmente há qualidade de vida nesta terra, mas deve-se a muita gente. E, particularmente, neste caso, é simbolizada por estes fundadores da Sociedade Elétrica de Vilajá. Ou seja, foram cidadãos exemplares? Sim, foram cidadãos exemplares. Bom, é como bem dizer, portanto, que isto não é o primeiro ato de homenagem. Portanto, nós já tivemos o cuidado e aí acho que não deixámos passar. A primeira oportunidade que tivemos, nós demos o nome de uma rua, Sociedade Elétrica, a uma rua de São Roque. Portanto, queremos fazê-lo ainda, dar um nome a um dos fundadores da Sociedade Elétrica e outros fosse possível. Portanto, portanto, mas isso é um propósito que ainda está a ser avaliado, mas porque não há propriamente agora ruas novas, assim, ruas com, portanto, neste momento não estão previstas, mas não é a primeira, não é o primeiro ato, a primeira lembrança, a primeira homenagem a estes benfeitores, que com todas as letras podemos dizer que foram benfeitores, beneméritos desta comunidade.